Muitas pessoas têm me perguntado ao ler o meu livro, ao ver o título do meu livro, eu vou trazê-lo aqui para vocês, muito além dos plantões e convênios, se eu sou contra plantões ou contra convênios. Não é isso, pessoal. O que eu quero dizer com esse título do livro e o que tem no conteúdo do livro é muito além dos plantões e convênios. Todos nós, quando começamos a nossa carreira médica, os primeiros trabalhos, geralmente que surgem, têm relação com convênios, têm relação trabalhar para alguns grupos de saúde, de medicina, nós vamos, quando abrir um consultório, trabalhar para alguns convênios. Isso é ruim? Não. Você pode ter uma relação trabalhista muito interessante, e saudável, fazendo plantões, trabalhando para convênios. Mas o que eu quero trazer com esse título, muito além dos plantões e convênios? Porque muitas vezes, no início da nossa carreira, como a gente consegue emprego relativamente fácil após a sair da faculdade de medicina, mas são os primeiros empregos. Às vezes são empregos que não nos remuneram tão bem, são alguns empregos que podem até nos explorar do ponto de vista do nosso trabalho. São empregos que vão nos sugar muita energia, a gente vai precisar dedicar muitas e muitas noites mal dormidas ou ficar muitas noites de plantão. E eles nos trazem um retorno financeiro interessante, especialmente no início da nossa carreira. Mas quando a gente não se organiza e não planeja uma carreira, o que acontece? Eu vejo colegas com 50, 60 anos de idade, com 20, com 30 anos de carreira, continuam atuando exatamente da mesma forma do que quando se formaram. Trabalhando, fazendo muitos plantões e atendendo alguns convênios que não lhe remuneram tão bem e ficam o tempo inteiro reclamando. Reclamando que o convênio paga mal, que trabalha muito, que não tem tempo para viajar, não tem tempo para ficar com a família, que o dinheiro é pouco, que não vale mais a pena ser médico. Mas por que isso acontece? Porque essas pessoas não pensaram na sua carreira. Essas pessoas não pensaram onde elas queriam estar nesse momento da vida delas. Então o que eu trago com esse livro e o que eu quero colocar aqui através desse canal, e eu divulgo bastante, é que nós precisamos nos posicionar como médicos de maneira diferente. No passado, nós éramos autoridades, nós éramos detentores da informação, nós éramos muito importantes. E ao longo do tempo, nós fomos nos tornando menos escassos, mais médicos sendo formados, a medicina se tornou um grande negócio, grandes empresas hoje estão por trás da saúde, e nós começamos a ter um papel cada vez mais secundário. Até porque o médico não tinha tempo para se envolver, e na cabeça do médico antigamente, na cabeça das pessoas, o médico não podia pensar na medicina como um negócio. O médico não podia pensar em retorno financeiro, o médico tinha que baixar a cabeça e trabalhar. Essa era a missão do médico, o sacerdote, o médico. E aí o que aconteceu? O tempo foi passando, a maneira como o mundo hoje funciona mudou, a maneira como a saúde hoje é vista mudou, ela se tornou um grande negócio, um dos maiores negócios hoje no mundo é a área da saúde, e o médico ficou para trás nessa equação. Então o que eu proponho com as minhas ideias e com o meu livro, é que nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. A gente precisa transformar a nossa cabeça, mudar a nossa mentalidade. Nós não somos mais bons técnicos, excelentes técnicos, e que são comprados por grupos, ou que trabalham para grupos, ou que dão o seu nome e o seu sangue para empresas que fazem muito dinheiro com a medicina e que remuneram mal o profissional que é, muitas vezes, não sozinho, hoje a gente tem que trabalhar em equipe, tem que fazer parte de uma equipe, mas que é, com certeza, o profissional mais importante dentro dessa equação. É o médico, é quem tem mais responsabilidade, pelo menos é quem responde juridicamente ou judicialmente com muito mais frequência. Vocês têm visto muito profissional de outra área da saúde ser processado? Não, quem é processado é o médico, pelo papel fundamental que o médico tem, que vocês sabem que nós temos aí quando se fala em saúde, quando se fala em atendimento, quando se fala em tratar alguém. Então nós precisamos levar essa relevância técnica que nós temos também para o campo do negócio, mas isso exige posicionamento. Então é muito importante que a gente hoje organize a nossa carreira, planeje o futuro da nossa carreira, aonde que eu quero chegar. Esse plantão me remunera bem, mas é muito desgastante, eu tenho que ficar aí três, quatro vezes por semana de noite acordado fazendo plantões. Beleza, você precisa desse plantão para começar a sua carreira, para pagar as suas contas? Comece, pegue esse plantão, mas se organize. Até onde que eu vou juntar esse dinheiro, até onde eu preciso, é um montante de dinheiro que eu preciso juntar para dar o próximo passo, melhorar a minha qualidade de vida, trabalhar em algo que me remunere melhor, ou que eu disponha de menos tempo para fazer aquele trabalho, para que eu também me sinta mais realizado, e eu tenha tempo de fazer aquelas coisas que eu gostaria de fazer como ser humano, que é estar com a minha família, que é viajar, é praticar um esporte, ter atitudes saudáveis, dormir melhor e assim por diante. Então, quando eu falo além dos plantões e convênios, não significa que nós não devemos fazer plantões, que a gente não deve trabalhar para convênios, mas a gente tem que ter muito claro até onde eu vou ir trabalhando, fazendo aquele plantão, trabalhando para esse determinado tipo de convênio, ou vou me organizar e organizar o meu serviço, para que ele seja realmente interessante para mim do ponto de vista financeiro, trabalhando para determinados convênios, como por exemplo, eu melhorando a minha estrutura de diagnóstico, de terapias, que podem agregar algo além da minha consulta como médico. Eu sempre conto aqui para vocês que é muito difícil hoje a gente realmente conseguir gerar valor financeiro interessante atendendo somente a consultas médicas quando a gente trabalha para convênios. Por quê? Porque nós somos mal remunerados, o pensamento, infelizmente, a capacidade intelectual do médico é a coisa pior remunerada na área da saúde. O que é remunerado? É procedimentos, é exames, são coisas mecânicas. É muito difícil valorizarem o nosso conhecimento, o nosso intelecto, a nossa capacidade de fazer bons diagnósticos, de ser resolutivo. Por enquanto, quem sabe no futuro, com a medicina baseada em valor, a gente consiga realmente que valorizem mais a nossa capacidade de empatia, intelectual, tudo aquilo que eu como clínico, a gente como clínico, traz para uma relação médico-paciente. Mas enquanto isso não recebe o valor devido, nós precisamos pensar de maneira diferente e precisamos nos organizar para que a gente possa realmente fazer da nossa profissão aquilo que a gente sempre desejou, que é ter sucesso, é poder realmente atender as pessoas com o tempo, fazer um bom serviço e nos sentirmos também satisfeitos para poder gerar mais valor financeiro na nossa vida, para que a gente possa trazer mais tranquilidade para a nossa família e para nós mesmos, especialmente nos organizando para o futuro, quando a gente ficar mais velho e não ter tanta força e disponibilidade e disposição para trabalhar, para fazer plantão e assim por diante ou para atender muita gente num único dia. O que eu trago para vocês é o convite para que a gente mude a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de olhar e ver a medicina e com isso a gente se organizar, planejar, estabelecer realmente quais são os meus objetivos ao longo do tempo e com isso eu poder ir muito além dos plantões e convênios, que é o que eu trago aqui de sugestão no meu livro. Então espero que vocês tenham entendido, espero que eu possa ter transmitido para vocês realmente o que significa ir muito além dos plantões e convênios. Não é que eu não entenda, eu não acredite que a gente possa trabalhar de maneira justa, adequada, fazendo plantões ou trabalhando para convênios de saúde, mas a gente precisa realmente fazer aquilo porque a gente realmente quer trabalhar para esses convênios, porque a gente está satisfeito com o valor que a gente está recebendo, a gente se organizou para realmente se sentir feliz fazendo aquilo. Porque ninguém deve passar a sua vida inteira se sentindo mal fazendo alguma coisa porque você não vai conseguir entregar o valor que você precisa entregar para as pessoas. As pessoas percebem no seu olho, no seu rosto que você está insatisfeito e quando você transmite isso para as pessoas isso atrapalha muito o seu posicionamento, a geração de valor na sua marca pessoal. Então pense sobre isso, estabeleça qual é o prazo, qual é o tempo que eu vou me dedicar para trabalhar nessas atividades e quando que eu vou fazer a virada de chave. É difícil muitas vezes esse momento, a gente largar o osso, fazer essa virada, mas isso é extremamente importante porque são esses momentos que vão garantir que você consiga dar o próximo passo para que você passe para a próxima fase da sua carreira e consiga chegar aonde você quer chegar. Espero que as dicas aí tenham te ajudado a pensar de maneira diferente e ir muito além dos plantões e convênios. Ah, e se você quiser adquirir o meu livro, não esqueça que ele está aí na Amazon, na própria editora Altabooks, na internet ou em algumas grandes livrarias, mas como ele é nichado, você não vai encontrar ele em todas as livrarias. Mas encontre algumas, mas na internet você pode encomendar em qualquer um dos sites aí da Altabooks, altabooks.com.br ou então na Amazon. Obrigado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí